Cris Brown, de 33 anos, está por dentro dos memes brasileiros sobre as histórias em que Naldo, de 43, fala da suposta amizade entre eles. Uma página do Instagram compartilhou um trailer fictício do que seria um filme da vida do brasileiro, com seus relatos que viralizaram nos últimos meses, e o rapper reagiu com um emoji. Naldo comemorou em seu perfil o fato de ter sido notado. O homem comentou. Glória a Deus por tudo. E, comentou e coçou o olho de novo no fucking shit, é o Naldo que tá ali, escreveu o funkeiro, fazendo referência a um de seus vídeos virais. Numa das histórias de Naldo, o cantor diz que esteve numa festa na casa de Cris Brown e ficou envergonhado, porque é muito fã do rapper. Durante sua narrativa, ele diz e afirma que o anfitrião foi até ele e perguntou o porquê dele não tê-lo cumprimentado, já que admirava muito o trabalho do brasileiro. E foi isso, deixe seu like, diga o que você achou aqui nos comentários e se inscreva no canal. Até daqui a pouco com mais um vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho